Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que outro assunto importante, interessante para você que treina, qual é a melhor sequência, qual é realmente a melhor ordem dos exercícios para você que quer ganhar muita massa muscular, quer ter um ótimo crescimento aí na sua musculatura. Eu vou te explicar de maneira simples e fácil, ótimas dicas, e você vai certamente seguindo essas dicas, começar a ter um rendimento muito melhor, maior e muito mais rápido no seu treino de força. Tudo isso é baseado na ciência, nas pesquisas, e eu sempre faço os vídeos aqui para te ajudar. Conteúdo de qualidade, gratuitamente, para você que quer ganhar massa muscular, ter essas dicas que vão te ajudar muito. Mas antes, como eu sempre peço, peço para você clicar aí no curtir, porque aí o famoso algoritmo do YouTube vai saber que esse vídeo é importante, é relevante, e vai compartilhar com mais pessoas. E se você quiser aí agora ganhar um presente a partir de amanhã, você quer ganhar um presente, é só realizar a inscrição aqui no canal Área de Treino e clicar aí no sininho de notificações. A partir de amanhã você vai ganhar um presente todo dia aí no seu celular. Você vai ganhar no mínimo um vídeo todo dia para te ajudar a ganhar saúde, longevidade com qualidade de vida. Ganhar massa perdendo gordura. Bom, é o seguinte, primeira dica, faça sempre um bom aquecimento antes de começar cada treino. O que seria esse bom aquecimento? Escolha lá um exercício, por exemplo, um aparelho leg press, ou agachamento, ou supino. Escolha um exercício que você vai fazer a primeira série naquele treino, mas vai aquecendo com uma carga, metade da carga que você tem o hábito de fazer, e faça 20, 30 repetições, 4, 5 séries. Porque aí você já vai aquecendo aquela musculatura, preparando, fazendo uma boa ativação. Você já vai ativando o sistema nervoso, as conexões do seu sistema nervoso naquele grupamento muscular. Isso é fundamental, aquecer bem aquela região. Outra dica também, por exemplo, você vai fazer o agachamento. O agachamento, claro que vai trabalhar a coxa, que é o quadríceps, mas também trabalha glúteos. Claro que sim, é um exercício muito interessante para glúteos e coxas, para o quadríceps. Então, o que é interessante? Quando você vai, por exemplo, fazer o agachamento, já aqueça também a região dos glúteos. Isso é fundamental. Por quê? Quando você for realizar o agachamento, seus glúteos já vão estar um pouco mais preparados, ativados, conectados com o seu sistema nervoso, e certamente o rendimento no agachamento vai ser muito maior. Quer outro exemplo? Você vai fazer o supino. Trabalha bem aqui o peitoral. Você faz uma carga mais leve, mas se você quiser, e é interessante, é importante sim, aquecer antes o tríceps, é fundamental. Por quê? Quando você faz o supino, além do peitoral e da região anterior aqui dos ombros, do deltóide, você também trabalha o tríceps. Então, se você já tiver feito um bom aquecimento antes, com um peso mais leve, mais repetições, aquecer no tríceps, quando você chegar para fazer o supino, certamente seu rendimento será muito maior e melhor. Está curtindo essas dicas? Olha quantas dicas nesse vídeo também para te ajudar. Outra dica importante também é, por exemplo, vou fazer a flexão do cotovelo, vou querer hipertrofiar meu bíceps, que é a rosca concentrada aqui. Vou fazer a flexão do cotovelo. É importante você alternar. Faça algumas séries com movimento um pouquinho mais curto. Isso chamam repetições parciais. Fazendo essa repetição um pouco mais curta, com uma menor amplitude, já com a sua carga habitual. Agora já passou o aquecimento e você vai fazer com o seu peso, com a sua carga normal. Só que faça algumas repetições, algumas séries, certamente é um movimento mais curto. Com isso você vai represar a acidose, o lixo metabólico que o nosso músculo produz durante o movimento. Então você fica represando aqui todo esse lixo metabólico no seu bíceps. Certamente pós-treino, o seu ganho de hipertrofia será muito maior e melhor. É porque o músculo cresce pelo estresse. Você tem que causar um estresse mecânico e metabólico. O que é esse estresse metabólico? É você represar essa sujeira, esse lixo metabólico do seu exercício. E como é que você vai represando ali? Tem técnicas com garrote, que não é o caso. E tem técnicas que é fazendo o movimento mais curtinho aqui, lento, mais curto. Não faça extensão completa. Trabalhe algumas séries, um movimento mais curto. Isso é uma outra técnica também que vai represar esse lixo. E pós-treino, certamente o seu ganho será muito maior. Outra dica, procure alternar também o movimento amplo, completo. Fazendo o movimento correto, a técnica correta. Mas faça o movimento completo. Agora é o oposto do exemplo anterior. Faça o movimento com uma grande amplitude. Esses exemplos, eu estou demonstrando aqui com os braços, que é mais fácil você enxergar. Mas se aplica para as pernas, qualquer outro exercício. Tudo bem? Estou dando um exemplo para o bíceps, mas se aplica a qualquer outro grupo muscular do nosso corpo, do seu corpo. Então, na outra série, você faz uma amplitude completa, ampla. Essa é uma outra estratégia também, que vai te auxiliar num grande crescimento muscular. E finalmente, a sequência, a ordem. Depois desse aquecimento, qual que é a ordem recomendada? Se você é iniciante, o que os estudos mostram de sequência? Faça primeiro os pequenos grupos musculares e, eventualmente, grandes grupos musculares. Quem é iniciante, prefira fazer bíceps, tríceps, pequenos grupos musculares e menos exercícios envolvendo o corpo inteiro. Conforme você vai passando as sessões, os treinos, aí sim, procure trabalhar logo no início já grandes grupos musculares. É errado fazer, para quem está começando, grandes grupos musculares? Não é errado. Só que toda vez que você fizer um exercício, para quem está começando e envolvendo boa parte do corpo, o cansaço vai ser muito maior. E para quem é iniciante, certamente pode prejudicar o desenvolvimento daquele treino e dos próximos treinos também. Então, exercícios como estife, levantamento terra, agachamento, supino, devem ser feitos com mais moderação, com mais calma e menor quantidade para quem começa. E depois, conforme vão passando os primeiros dias, logo na partida primeira, segunda, terceira semana, aí já vai acrescentando mais exercícios que vão envolver o corpo inteiro. Porque, certamente, o cansaço vai ser maior, mas aí você já não é mais um iniciante. Você já tem uma certa condição física. Segunda, terceira semana, você já começa a melhorar um pouco, então começa a acrescentar exercícios que envolvam boa parte do seu corpo. Todo exercício que envolve boa parte do seu corpo, o cansaço é maior, o estresse é maior, mas também a resposta hormonal é muito maior. Por exemplo, quando você faz um exercício envolvendo boa parte do seu corpo, a resposta de GH, que é o hormônio do crescimento, é maior. A resposta de testosterona é maior. Principalmente, você faz um exercício grande, supino, agachamento, estife, levantamento terra e intensamente. Então, essas respostas hormonais são muito maiores. Se eu fizer intensamente só para o bíceps, a resposta hormonal é menor e o cansaço é menor também. E é claro que o resultado vai ser menor, ou seja, vai crescer, mas só o braço. Quando eu quero que cresça boa parte do meu corpo, eu faço um exercício grande, multiarticular, um exercício que vai envolver muitas articulações do meu corpo, o agachamento, o supino. Então, o cansaço é maior, o catabolismo, o estresse é muito maior, mas certamente a resposta pós-treino é muito maior. Então, a partir da segunda, terceira semana, vai acrescentando aos poucos exercícios grandes que envolvam boa parte do seu corpo. Aqueça bem a musculatura e, é claro, depois do aquecimento, já aumente a intensidade, fazendo movimentos com pequena amplitude e movimentos com uma grande amplitude. Claro que é importante fazer a técnica correta. Primeiras semanas, primeiros dias, é importante você dominar a técnica do movimento, como fazer corretamente aquele exercício. E depois é que nós vamos aumentando o peso, a carga. Muitas pessoas acabam aumentando rapidamente a carga antes de dominar a técnica. E aí pode ter lesões. Então, procure de preferência o profissional da educação física que vai te orientar na técnica correta do movimento. Aprendeu? Sabe o momento de soltar o ar? É sempre quando faz a força. Respiração, você expira quando você faz a força. Isso é fundamental também controlar a respiração. Além da técnica, a respiração faz parte da técnica. Dominou a técnica, tudo terminado, aí certamente você começa a aumentar a carga, o peso. Em todos os exercícios, isso é fundamental. Técnica e depois o peso. Isso é excelente para você evoluir com, seja eficaz e com segurança no seu treinamento. Claro que são dicas excelentes aqui que eu procurei passar para você aqui nesse vídeo, para te ajudar de uma maneira rápida, simples e objetiva, que certamente vai propiciar uma grande evolução da sua massa muscular. Se você quiser agora no final uma dica de um excelente suplemento, uma excelente creatina, de uma grande marca e um preço lá embaixo, aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar uma excelente creatina para você. Acesse a descrição desse vídeo que você vai se surpreender com uma excelente creatina que eu uso e recomendo, e que certamente vai potencializar, vai acelerar os resultados no seu treinamento físico, no seu treino de força, certamente usando a creatina. Você vai diminuir o cansaço, diminuir a fadiga e vai conseguir aumentar a intensidade do seu treino rapidamente. E claro que certamente o ganho de massa muscular você vai obter de uma maneira rápida, segura e eficaz. Você curte creatina? Você gosta de creatina? Conhece alguém que usa creatina? Então agora no final desse vídeo, acessa aqui embaixo na descrição desse vídeo, essa excelente creatina de uma grande marca e o preço lá embaixo. Mais uma vez, invista na sua saúde, cuide bem do seu corpo, você, você ainda mora nele. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço, até o próximo vídeo.